Olá, crianças! Como estão? E aí, terminaram as atividades avaliativas, né? Eu creio que todo mundo terminou, a gente ficou muito feliz, certo? A gente tá dando uma olhadinha nas atividades de vocês, tá dando a corrigida, ficou muito legal. Agora, nós vamos dar continuidade, né? As tarefas do dever de casa, nós só temos três deverzinhos de casa, né? E aí, depois da próxima semana, nós já vamos começar novas atividades, certo? Mas, essa semana, nós vamos continuar com o dever de casa, na folha e esse dever que a gente vai corrigir agora, eu creio que vocês já fizeram, porque foi o deverzinho de ontem, né? Dia 9 e eu tenho certeza que vocês já fizeram, né? Assim como também as atividades do livro, né? A gente fez muita correção aí do livro de gramática, do livro de matemática e a gente espera que todos vocês realmente façam essas atividades, né? Para reforçar, para que vocês possam aprender cada vez mais, certo? Então, nós vamos corrigir o deverzinho de ontem, dia 9. Eu espero que todo mundo tenha feito. Então, vamos lá? Primeira questão, vamos lá? Todo mundo pega o deverzinho, pega a folha, certo? Vamos lá? Vamos lá pegar o estojo e vamos corrigir com bastante atenção, com calma, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, certo? O que você errar, não tem problema, paga, conserta, pausa o vídeo, bota de novo, não importa. O importante é que vocês realmente corrijam as atividades de você para ficar tudo certo. Então, vamos lá? Primeira questão, leia a historinha com atenção e depois responda. Aqui nós temos uma pátula, vamos lá, a formiga e a poma. Um dia, a formiga foi à margem do rio para o BBA. Sem perceber, acabou sendo arrastada por uma grande correnteza. Uma pomba passava neste momento e, observando a formiga se afogar, correu em seu socorro e arrancou uma folha de árvore, deixando-a cair perto da formiga, que subiu e se salvou, chegando à margem do rio. Pouco tempo depois, foi a pomba que entrou em apuros, quando pousou em um visbo posto, sem que ela visse por um caçador com má intenção. Entretanto, sua mais nova amiga, a formiga, muito agradecida pelo gesto da pomba, vendo um perigo eminente, imediatamente, foi-se a enfrentar o caçador e deu-lhe uma forte ferroada no pé. Assustando e gritando de dor, ele deixou cair sua armadilha de visbo e a bomba voou para longe, livrando-se da armadilha. E aí embaixo, tem a moral da história, que é tipo, gente, uma mensagem que o texto traz, né? Uma mensagem que essa fábula traz, que é gentileza gela gentileza, né? Quer dizer, quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda alguém, né? Quando a gente respeita, quando a gente faz algo de bom por alguém, lógico que um dia, essa gentileza que você fez a alguém, ela vai servir para você, né? Ninguém sabe quando a gente sabe que volta, né? Por isso que essa mensagem é muito interessante, porque gentileza gera gentileza. E logo aqui embaixo, tem o vocabulário, né? Que é o significado de algumas palavras que a gente pode não conhecer, né? O que significa essas palavras? Por isso que a gente colocou esse vocabuláriozinho ao lado, para que você possa ler e entender o significado delas. Vamos ver aí, armadilha. Você sabe o que é uma armadilha? Vamos lá. Qualquer engenho para capturar animais. Arrancou, tirou, extraiu, iminente, que está prestes a acontecer, intenção, aquilo que se pretende fazer, um propósito, um plano, é imagem. Imagem é a faixa de terra firme, né? Que está próximo de um rio, de um lago, né? Chama-se de marcha. Então, agora, gente, vamos conhecer um pouco esse texto. Vamos lá? Com isso, construindo o estudo do texto. Marque, letra A, marque com X os personagens do texto, né? Vamos marcar os personagens, entendeu? Que aparecem no texto. Vamos lá. Aí tem uma pomba. Aparece a pomba do texto? Sim, lógico. Então, a pomba é um personagem. O caçador. Aparece o caçador? Sim. Então, o caçador também é um personagem. Aparece o peixe? Não. Aparece o leão? Não. Aparece a formiga? Sim, né? Sim, né? Que são os personagens principais do texto. Que é a pomba e a formiga, né? São os personagens principais do texto. E além da pomba e da formiga, ainda tem quem? O caçador. Letra B, pinte um retângulo com o nome de uma atividade proibida e que aparece na fábrica. Vamos lá. Uma coisa que é proibida e que não se deve fazer, mas que aparece no texto. Arrancar uma folha? Não. Dar uma ferruada? Também não. Então, caçar animais, sim, é proibido caçar animais. É proibido fazer o que o caçador estava fazendo, né? O caçador, ele estava caçando o quê? Animais, lógico. Então, é uma prática, é uma atividade proibida. Então, você vai perguntar a quem? Caçar animais. Letra C. A moral da história é a lição que aprendemos ao final da fábrica. Copia abaixo. Então, você vai copiar a moral da história, né? Que é a mensagem que esse texto deixa pra nós. Qual é essa mensagem? Qual é essa moral da história? Aí você vai copiar. Gentileza gera gentileza. Copiaram? Muito bem. A letra D. Diz o seguinte. Amor é pessoal. Você vai dar a sua opinião. Você vai dar o seu ponto de vista. Você concorda com a moral da história? Você acha que realmente isso acontece? Gentileza gera gentileza. Por quê? Então, você vai justificar a sua resposta dizendo o quê? Quer dizer, você acha, você concorda que gentileza gera gentileza? Por quê que você concorda? Então, você vai pensar um pouquinho, vai repetir um pouquinho e vai escrever a sua opinião. O que você pensa a respeito desse tema, né? Que gentileza gera gentileza. Um tema muito interessante e que a gente tem muito o que refletir sobre essa moral da história. Virando a página, a folha aí, virar a folhinha, vamos para a segunda questão. Ainda do texto, né? Ainda de acordo com o texto. São palavras que devem fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? No dia a dia, muitas vezes a gente está até esquecendo de usar essas palavras. Mas, elas são importantes e a gente não pode deixar de usá-las no nosso dia a dia. Aí, minha primeira perguntinha. Agora, escolha uma dessas palavras e cria uma frase. Também é pessoal. Você vai escolher qualquer uma dessas palavrinhas mágicas e vai criar e escrever uma frase. Certo? Você pode escolher a que você quiser. A outra perguntinha de baixo. Essas palavras são consideradas. Marque X nas suas definições. Que palavras? Essas palavrinhas mágicas. Essas palavras mágicas, elas são amáveis? São, né gente? São amáveis, sim. São gentis? Sim. Também são amáveis, são gentis. São palavras duras? Não. De forma alguma. São palavras difíceis? Muito menos. Não são palavras difíceis. São palavras que a gente deve usar, como a tia já disse, no nosso dia a dia. No nosso cotidiano, na nossa casa. Onde a gente estiver, na escola, no ambiente que a gente está. Continuando, trabalhando com as palavras do texto. Que é o significado das palavras que a gente já viu no final do texto. Leia o significado e circule a palavra correspondente a cada uma delas. Então, vamos lá. Ah, qualquer engenho para capturar animais. Quer dizer, qualquer coisa que a gente faz para capturar animais. Olha, capturando animais. É habidade, armadilha ou iminente? Essa aqui vocês sabem demais. Que é uma o quê? Armadilha. Então, você vai circular a palavrinha armadilha. B. Aquilo que se pretende fazer. É intenção, mágica ou armadilha? Lá no vocabulário tem. Se você não lembrar, você vai lá abaixo do texto. Tem o significado de cada um. Então, aquilo que se pretende fazer. É o quê? É intenção. Intenção é aquilo que a gente pretende o quê? Fazer. A letra C. Faixa de terra firme. Que estão próximos de um rio. É o quê? Margens. As margens do rio. É a terra firme que está pertinho, que está próximo. Letra D. O que está prestes a acontecer. O que está prestes a acontecer é o quê? Iminente. Quem tiver dúvida, novamente, vai lá no vocabulário, embaixo do texto, que tem o significado dessas palavras. Certo? É só para a gente estudar um pouco o que cada palavra quer dizer. Certo? Quatro. Marque a cena que representa o significado da palavra armadilha. E aí, gente? O que vocês acham? Que está formando uma armadilha? Essa é a primeira cena? Ou é a segunda cena? Vamos analisar aí. Olha, cada uma. Eu acho que é a primeira cena. Não é? Eu acho que é a primeira cena. Está mostrando aí uma o quê? Uma armadilha, né? Para capturar aí um animal. É isso? Muito bem. Então, agora, nós corrigimos o texto, a interpretação do texto, o estudo das palavrinhas, a importância de usarmos as palavras mágicas no nosso dia a dia. Agora, nós vamos passar para a parte de matemática. A parte de matemática. Então, vamos lá. Quinta questão. Nós já vamos ver. Quem assistiu a aula sobre a centena, que a Tiola Tiana explicou bem direitinho, explicando o conteúdo da centena, da terceira ordem. Então, tem alguns exercícios aqui para que a gente possa refletir mais e tirar dúvidas. Então, vamos lá. Quinta questão. Leu aí? Vamos lá. O que é que a gente está pedindo a quinta questão? Vamos lá. Responda as perguntas a servir. Vamos lá. Quinta questão. A letra A. Quinta questão. A letra A. Quantas unidades há em uma dezena? Hã? A eboleza. Uma dezena são o quê? Dez unidades. Dez unidades. Dez unidades. Muito bem. Agora, a letra B. Quantas unidades há em uma centena? Gente, já está entendendo. Centena. Uma centena tem o quê? Cem unidades. Uma centena corresponde a cem unidades. A letra C. Quantas dezenas? Preste atenção. Quantas dezenas há em uma centena? Quantas dezenas há em uma centena? Uma centena são dez o quê? Dezenas. Dez dezenas formam o quê? Uma centena. Dez dezenas. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Então, dez dezenas formam o quê? Uma centena. Agora, vamos ver a sexta questão. O que é que diz a sexta questão? Componha os números e representam no quadro valor de lugar. Aí já tem o exemplo. Duzentos mais setenta mais três. Duzentos. São duas o quê? Setenta. Setenta. Sete dezenas. E três. Três unidades. Então, quem numeral forrou? Duzentos e setenta e três. A letra B. A letra A é o exemplo. Vamos lá. Seiscentos mais quanto? Mais noventa. É isso? Então, vamos fazer aqui o quadro valor de lugar. Unidade, dezena e centena. É isso? Unidade, dezena e centena. Vamos lá. Seiscentos. Vamos lá. Seiscentos. Está representando o quê? Unidade, dezena e centena. Claro que é centena. Seiscentos são seis o quê? Centenas. Seiscentos. Agora. Seiscentos. 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 Mais noventa. Nove. Por quê? Dezenas. Quanto é nove dezenas? Noventa. Né? Ó. E zero. Unidade. Então, seiscentos mais noventa é quanto? Seiscentos e noventa. Ó. Seiscentos mais noventa. Seiscentos e noventa. Vamos para a letra C. Cem. Mais quanto? Mais vinte. Mais um. Não é isso? Vamos fazer aqui o quadro valor de lugar. Vamos lá? Quadro valor de lugar. Unidade, dezenas, centenas. Vamos lá? Cem. Uma o quê? Uma centena. Né? Cem. Ó. Vinte. Duas dezenas e uma unidade. Que numerá como? Cem. Entre vinte e unidade. Cem. Uma centena. Vinte. Duas dezenas e uma unidade. Que numerá como? Cento e vinte e um. Cem. Mais vinte. Cento e vinte. Mais um. Cento e vinte e um. Agora vamos ver a letra D. A letra D. Setecentos mais três. Vamos lá? Setecentos mais três. E numeral nós vamos formar. Vamos lá? Setecentos. São sete o quê, gente? Sete centenas. Sete centenas é igual a quanto? A setecentos. Agora, dezenas. Eu tenho dezenas aqui. Não tenho nenhuma dezena. Então, se eu não tenho nenhuma dezena, eu vou colocar o quê, gente? O zero. Né? E unidade? Eu tenho quantas unidades? Três. Então, setecentos mais três. Ficou quanto? Setecentos e três. Ó. Sete centos mais três. Sete centos e três. Sete centenas. Se eu não tenho nada aqui na dezena, então vai ser o quê? Zero. E três? E três sozinhos é o quê? Unidade. Setecentos e três. Vamos lá, gente, agora. Vamos virando aí a corlinha. Mas agora vamos falar a sétima questão. Vamos lá? Já a sétima questão. Vamos ler o enunciado? Lembra aqui o enunciado da questão? Olha, gente. A tia, tanto que a tia falou que tem que ler o enunciado. Quando a tia foi olhar as atividades, ainda teve gente que a tia percebeu que não leu o enunciado. Leio, vai pra dita. Então, vamos ver o enunciado da questão. Gente, é o enunciado da questão que vai dizer o quê que você vai fazer. Por isso que é importante a gente ler o enunciado da questão. Ler uma vez, não entendeu? Ler outra vez. Mas tem que ler. Não pode responder uma questão sem antes saber o que é que a questão está pedindo. Lembra que a tia, em sala de aula, estava o tempo todo dizendo isso? Hoje a tia vai continuar dizendo aqui na segunda aula, que é pra vocês entenderem a importância de se ler o enunciado da questão. Certo? Então, vamos lá. Observe, lembra a tia? Observe as peças do material do lado e escreva os números representados. Nós vamos o quê? Observar essas peças do material do lado, que vocês já conhecem, né? E vamos escrever os números correspondentes. Então, vamos lá. Aí nós temos a centena é representada pela placa, né? A tia Ligiana explicou bem direitinho. A centena é representada pela placa. A barra, a dezena, é representada pela barriga. E nós temos a unidade, que é representada pelos cubinhos. Então, o cubinho representa as unidades. A barra representa as dezenas. E as placas representam as centenas. Certo? Então, vamos ver aí. A letra Lá, quantas placas eu tenho aí? Eu só tenho uma placa. Então, eu só tenho aí uma centena. Não é isso? Quantas barras eu tenho aí? Duas. Se eu tenho duas barras, olha aí. Eu tenho duas dezenas. E quantos cubinhos eu tenho aí? Seis. Então, que numeral formou, gente? Centro e vinte e seis. Uma placa, duas barras e seis cubinhos. A outra. Quantas placas eu tenho aí na letra B? Eu tenho duas placas. Então, eu tenho duas centenas. Porque eu já sei que cada placa corresponde a cem unidades. Cada placa representa o quê? Uma centena. Se eu tenho duas placas, eu tenho duas centenas. Duas centenas. Quantas barras eu tenho aí, gente? Quantas barras? Conta. Três barinhas e cubinhos. Oito cubinhos. Então, qual foi o numeral formado? Duzentos e trinta e oito. Duzentos e trinta e oito cubinhos. Só tem dois cubinhos. Então, o que numeral formou? Três centos e cinquenta e dois. Então, eu tenho três placas. Três centos. Eu tenho cinco barras. Cinquenta. Eu tenho dois cubinhos. Dois. Três centos e cinquenta e dois. Então, eu coloquei esses numerais, observando o quê? O material do outro lado. E você já sabe a representação. Agora, vamos para a oitava questão. Então, decomporam os números em suas diferentes ordens de acordo com o exemplo. A gente já colocou aí um exemplo para que vocês não entendam melhor. quatrocentos e trinta e um. Quatro centenas, mais três dezenas, mais uma unidade. Formou que número? Quatrocentos e trinta e um. Então, nós vamos decompor os outros números. Vamos lá. Quinhentos e trinta e nove. Vamos lá. Cinco centenas, cinco centenas, mais três dezenas, mais o quê? Nove unidades. Unidades. Você vai colocar bem aqui. Unidades. Para vocês verem. Cento e oitenta e sete. Vamos lá. Uma centena. Uma centena, mais oito. Oito dezenas. Oito dezenas, mais o quê? Sete unidades. Sete unidades. Que numeral com o? Cento e oitenta e sete. Vamos devolver a letra seis. Seiscentos e vinte e cinco. Seiscentos. Seis centenas. Seis centenas. Mais vinte. Duas dezenas. Duas dezenas. Mais cinco. Cinco B, gente. Cinco unidades. Cinco unidades. Então, que numeral com o? Seis centos e vinte e cinco. Agora, trezentos e dois. Vamos lá. Quantas centenas? Quantas centenas? Vamos lá. Seis. Seis. Deixa eu apagar, hein? Seis. O quê? Centenas. Seis centenas. Dezenas. Mais. Gente, eu tenho dezenas aí. Eu não tenho. Você pode colocar zero dezenas, certo? Ou pode passar já para a unidade. Mas vamos colocar zero dezenas. Porque não tem dezenas. Seis centos e dois. Seis centenas. Zero dezenas. Mais o quê? Duas unidades. Duas unidades. Dez. Então, que numeral com o outro? Seis centenas mais duas unidades. Seis centos e dois. Seis centenas mais duas unidades. Não. É seis. Ah, gente. Aqui é três. Não é seis. É três. Gente, desculpa. A letra D. É três centenas. Seis mais a letra C. Três centenas mais duas unidades. Dá quanto? Trezentos e dois. Ó. Três centenas. Né? E duas o quê? Unidades. Então, vamos lá. Cinco centenas mais três. Dezenas e nove unidades. Bom, bom. Que número? Quinhentos e trinta. E quanto? E nove. Então, vamos agora para a nona questão. Sobre o número 179, responde. Então, gente. Levando todas essas perguntinhas que estão aí embaixo, nós vamos responder observando esse número. Cento e setenta e nove. Vamos lá. Primeira perguntinha. Letra A. Quantas ordens ele tem? Esse numeral tem quantas ordens? Três ordens. Ó. Quais são essas ordens? Unidade, unidade, dezena, centena. Unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem e a centena, a terceira ordem. B. Que algarismo ocupa a primeira ordem? Gente, algarismo é aquele numeral. O algarismo numeral é a mesma ordem. Que algarismo está ocupando a primeira ordem? Qual é o numeral da primeira ordem? Qual é o numeral? Nove. Né? O numeral nove da primeira ordem. Letra C. Que algarismo ocupa a segunda ordem? Que algarismo, que numeral ocupa a segunda ordem? Qual é a segunda ordem da dezena? Qual é a numeral aqui da dezena? Né? O sete. A letra D. Como é chamada a primeira ordem? A primeira ordem, como é que ela é chamada? Unidade. Unidade. A letra E. Como é chamada a segunda ordem? Dezena. A letra E. Como é chamada a terceira ordem? Centena. Sete. Vamos refletir aqui. Qual é o numeral da unidade? O nove. Qual é o numeral da dezena? O sete. Qual é o numeral da centena? O número. Né? Quem é a primeira ordem? Quem é a primeira ordem? Unidade. Quem é a segunda ordem? A dezena. Quem é a terceira ordem? A centena. Certo? Vamos lá, gente? Agora nós vamos para a décima questão. Componha as sentenças a seguir. Nós já compomos, né? Na oitava questão. Agora nós vamos o quê? Fazer o curto. Agora nós vamos o quê? Compô. Juntar. Então, vamos lá. Letra A. Cem mais vinte mais três. Que numeral como? Cento e vinte e três. Né? A letra B. Cem mais nove. Quanto é cem mais nove? Cento e nove. Ó, centenha. Ó, unidade dezena. Eu vou ter um lugar para a dezena. Então, ó, o quê? O zero, né? E uma centena. Então, uma centena e nove unidades. Cento e nove. Agora, cem mais noventa. Quanto é, gente? Cem mais noventa. Quanto é? Cento e noventa. Né? Uma centena e nove dezenas. Quanto é nove dezenas? Noventa unidades. Então, cem mais noventa. Cem e noventa. A letra D. Cem mais quarenta. Mais quatro. Cento e quarenta e quatro. Né? Uma centena. Cem. Quatro dezenas. Quarenta e quatro unidades. Cem de quarenta e quatro. Agora, a letra E. Cem mais dez, mais seis. Cento e quanto, gente? E dezesseis. Ó, quanto é uma centena? Cem. Uma dezena, dez. E seis unidades. Cento e dezesseis. A letra F. Cem mais cinquenta, mais oito. Cento e cinquenta e oito. Uma centena, cem. Cinco dezenas. Cinquenta e oito unidades. Cento e cinquenta e oito. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Por que não acertou? Apaga o corrigo. Agora, vamos para a décima primeira questão. Escreva o número correspondente a. Vamos lá. Trezentos e quarenta e seis. Trezentos e quarenta e seis. Letra B. Seiscentos e dezoito. Então, esse é seiscentos e dezoito. A letra C. Oitocentos e quinze. Oitocentos e quinze. Oitocentos e quinze. A letra D. ABCD. Quatrocentos e noventa e três. Quatrocentos e noventa e três. Quatro centenas, nove dezenas e três unidades. Duzentos e sessenta e quatro. Duzentos e sessenta e quatro. A tia colocou que a letra E, mas não tem a letra E. É a letra E. Então, vamos lá. Trêscentos e quarenta e seis. Não é isso? Seiscentos e dezoito. Oitocentos e quinze. Quatrocentos e noventa e três. E duzentos e sessenta e quatro. Agora, nós vamos para a última questão. A décima segunda. Escreva hoje o número correspondente às centenas exatas. Então, vamos escrever hoje o número. Vamos lá. Duzentos. Vamos representar com o algarismo, com o número. Isso, as centenas exatas. Duzentos. O outro. A letra B. Oitocentos. A letra C. Setecentos. A letra D. Setecentos. A letra E. Quatrocentos. E a letra F. Novecentos. Então, aí está o quê? A representação das centenas exatas. Nós representamos com o algarismo, com o numerário, as centenas exatas. Então, gente, nós corrigimos, né? Esse belezinho. Eu espero que vocês também é indicado, tem o peito corrigido. Mas é corrigido mesmo. Com calma. Pausem o vídeo. Se você errou, não tem nada, apaga, conserta. Leia o enunciado das questões, prestando bastante atenção. Vamos ler, gente. Vamos ler. Porque é importante a gente ler, para que a gente possa responder. Certo? Então, um beijo bem grande e até a próxima correção. Tchau. Tchau. Tchau.